Vamos falar de um crime chocante em Paraíba do Sul, um ex-juiz de 75 anos foi baleado com três tiros em casa após uma tentativa de homicídio. Ele passou por uma cirurgia. A polícia agora está investigando o caso. Quem tem mais informações sobre essa situação, sobre esse crime, é o Carlos Miranda, que vai falar agora da redação de Petrópolis. É o nosso menino da Serra. Boa noite, Carlos. Conta pra gente, hein, esse crime absurdo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Olha, segundo a polícia, um homem alto e magro é o autor dos disparos. O ex-juiz não teve a identidade revelada. Você sabe que ele está há 23 anos afastado na magistratura e atualmente trabalhava como advogado da área fíbil. O criminoso invadiu a casa da vítima e levou três tiros, os deles de raspão. A vítima estava sozinha em casa, segundo a polícia, só conseguiu se salvar porque saiu do campo de visão do criminoso. Ainda não se sabe se esse crime tem relação com algum caso julgado por ele no passado, mas nenhuma hipótese é descartada. O ex-juiz passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é considerado grave. Obrigado, Carlos, pelas informações. Realmente não se pode descartar nenhuma linha de investigação se tratando de um juiz que julga diversos criminosos.